E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo, mais uma gameplay de Resident Evil Revelations Bom pessoal, no vídeo anterior aí, a gente saiu daquela sala onde a gente estava preso né, e a gente conseguiu recuperar as nossas armas aí Até ganhei essa arma aqui ó né, a Samurai Edge né, e agora nesse vídeo a gente vai tá indo aqui a ponte né, pegamos aqui o elevador para a ponte E vamos dar continuidade aí ao vídeo anterior, pessoal, pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário abaixo no vídeo Tá certo? E não se esqueça de estar ativando aí o sininho de notificação Bom pessoal, então sem mais enrolação, bora aqui pra gameplay Eita, já arrebentaram aqui as correntes, alguém passou por aqui Bom, vamos pegar então aqui o Genesis né, pra ver se a gente consegue encontrar algum item Opa, encontramos, sai daí Packer Beleza, munição Beleza, munição, estamos precisando Opa, também, estamos precisando Opa, munição de 12 Mas ainda nem tenho a 12 ainda Bom, então estamos aqui na cabine né Opa, temos aqui uma mão Opa, temos aqui uma mão Nada, nenhum item Tudo revirado Tudo revirado Granada Vamos então dar uma olhada aqui no painel Opa, então conseguimos aí Uma maleta né, de Pra gente colocar mais munições Caixo de munição Aumenta a sua capacidade de munição É possível verificar a capacidade Máxima no menu Então, a gente aperta aqui A gente consegue então agora ver A nossa capacidade máxima de munição Tá, então a gente tinha 30 né Agora a gente então tem um limite aí de 50 E também a de 12 e 20 Beleza, então a gente vai conseguir aí Carregar uma quantidade máxima aí de munição Bom, vamos descer aqui Está trancada Está tudo revirado Não acho que isso sirva para Me comunicar O sistema de comunicação está fora do ar Nós não podemos mudar nosso curso Nós estamos completamente emprimados Isso é recente O perpetrator não pode ser longe Eita Nossa, queimaram o nosso barco Não acredito Não me diga que isso era o barco Nossa, nós estaríamos emprimados aqui Tá pensando que a Jill é despreparada? Eita Alguém deu um tiro aí, né pessoal Bom, então Encerramos aí Então o episódio 2, né Mistério Duplo Beleza Avançar Bom, conseguimos então o ranquear aí, né Até agora Não morremos nenhuma vez Vamos salvar aqui Apesar que já tem um salvamento automático, né Mas vamos salvar aqui Só para Garantir Beleza Então vamos avançar aqui no jogo Próximamente Resident Evil Revelations Jesus Não, ninguém poderia viver por isso Então histórias da ressurreição são verdade Então o set-up que chegou a Jill e Parker Foi tudo... Nossa, isso é uma caixa Sim, quase garantiu Mas Ryan, nós vamos atrás de Jill e Parker Faz o caminho para o Mediterrâneo Onde? Verdade O pastor pegou todas as minhas armas Você pode chegar ao HQ? Não, eu sou calmo Como parece Nossa, nós estaríamos em casa Quem é que você é? Quem é esse ruivo aí, hein Parece que conhece o Parker, né Bom, então vamos aí para o episódio 3 Os Fantasmas De Veltro Bom, pessoal Então vamos fazer outra missão, né Provavelmente aí alguma memória De algum jogador, né Agora eu não sei se é dele Ou do Parker, né Ah, entendi Vai passar então a parte da Terra Grigia, né Quando ela foi dizimada, né Então vai passar aí um pedaço aí da Da Terra Grigia Bom, então vamos jogar aqui com o Parker, né Vamos pegar aqui as munições Temos aqui munição Pistola Bastante munição aqui de Metralhadora Opa 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 Eu vou cobrir a rua com a Jessica Cadete Assure-se que eles chegarem ao heliporte Ok Tudo bem Bom, então vamos lá Então temos aqui Olha os Hunters Então vamos enfrentar então aí os Hunters, né Invadindo aí toda a Terra Grigia Bora pegar então aqui Opa, já tem um aqui, ó Nós queremos sair daqui Nós temos aqui Depois disso Nós vamos para o Jumper Quanto é ali, nós vamos para o Jumper Quanto é ali? O Beltro fez a eles? Eu não posso contê-los Vamos descobrir Todo mundo vai pegar o Beltro com terrorismo Mais munição aqui Nossa, um aqui, ó Bom, vamos avançar aqui no jogo Parece que tem alguém me seguindo aqui, ó Pá, já quase sem munição Nossa Eita, tem um aqui, ó Nossa Olha o tanto Nossa Nossa Bom, aperta o elevador aí, filha Nossa, e munição Bom, então temos a pistola aqui também, né O que é isso? Isso é tudo bem Mas você vai me comprar uma comida na próxima vez E eu estou procurando o Lobster O que é? O que é? O que é? E isso não foi o último O que é? 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 O que eu sinto com as escalas? Nossa É, não vai dar certo não É, não vai dar certo não Acho que o melhor mesmo é a metralhadora A outra aqui, ó Pulou, foi embora Só cão de responsa, hein Opa, uma 12 Beleza Então com essa 12 aqui a gente consegue Melhor, né Enfrentar eles aí Estatuto da FBC, né Bom, não vou ler aqui Que são bastante coisas A gente vai perder muito tempo Bom, munição aqui de 12 Granadas Opa, mais granadas Então vamos lá Estamos preparados aqui Então pra Poder atacar Beleza Esperar ele reagir não Já vou logo atacar Bom, por aqui eu acho que eu já vim Vamos embora Vamos embora Nossa, nada Beleza, munição Granada Então, o que você acha do que aquele cara O'Brien? B.S.A.A. Direcora? Não é meu tipo Não é o que eu disse Eu acho que ele está na direita Ele precisa se levantar com o General Morgan Sim, eu concordo Eu acho que Estar no FBC Distortiu a sua moral Comprisória Você parece que Eu acho que Mas ainda Eu vou me ajudar Na direita Da luta Beleza 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 Vamos então Ao sexto andar Aqui Tem nada Granada Munição Bom, vamos ver como está aqui Nossa metralhadora Vamos lá 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 Morreu os dois? Morreu Vou procurar aqui direitinho Que sempre tem munição por aqui Ó, munição de pistola Apesar que eu não vou usar muita pistola Porque Ela é muito fraca contra eles, né É mais doze mesmo e E a metralhadora Bora filha, corre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, bastante item aqui agora, hein Provavelmente vai vir bastante também Bom, não dá pra gente pegar mais munição Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eles estão quase aqui Eu acho que eles estão aqui para você É porque você é um primeiro É porque você é um primeiro Desculpe, eu não tenho um primeiro Desculpe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos elevador Vamos elevador Rapidinho, bora 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 elevador Tá acabando as munição aqui Acho que tem mais pra cá Vai Droga Droga Bora, bora, bora 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 Nossa Beleza Conseguimos aqui Então corre Deixa eu matar isso aqui já logo Vem, vem, vem Droga, 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 droga A faça Nossa Jesus, eu pensava que ia parar de novo Sim, estávamos bem Mas isso foi louco Eu não acredito que Morgan Decidiu de ferrar a cidade Com o satélite de energia solar Raccoon City De novo Sim Ficou da face da terra Mas amanhã Terra Grigia Seria apenas um nome Em um livro de história É pessoal Terra Grigia vai se tornar aí A nova Raccoon City Eu acho que nós pudemos Eu espero que nós pudemos Raccoon City Bom, não esqueça de que aquele dinheirinho Bom, vá ao helicóptero Quando eu nunca fui para o meu mundo? Então estamos fugindo aqui na verdade Ela está prestes a explodir Beleza Bom, pessoal Então vamos fugir daqui Uma cidade aí A qual eles fizeram aí Para poder ser uma cidade segura Acabou aí sendo dominada novamente Pelas armas biológicas A cidade é tão brilhante Oh, meu Deus Nossa! É, pessoal, já era, né? Bom, então, completamos aí a missão, né? Aí da Terra Grigia. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? No próximo vídeo aí a gente dá continuidade a mais um capítulo de Resident Evil Revelations. Pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, seu comentário abaixo, tá certo? E não se esqueça aí de estar ativando aí o sininho de notificação para não perder os nossos vídeos. Pessoal, eu vou deixar aqui abaixo o nome dos canais parceiros, tá bom? Peço ajuda aí de todos aí que ajudem eles, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também os canais e é isso. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar aqui também o meu Instagram. Me segue, tá bom? No meu Instagram. Todas as novidades aqui do canal a gente acaba deixando lá, tá bom? Pra você não ficar por fora aí do que acontece aqui no canal. E também das coisas aí que eu acabo postando também. Muito bacana. Você vai gostar. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!